Filhinho, é o seguinte, você assistiu a última dica de capoaba? Porque eu tenho mais uma pra você. Se você não assistiu, você vai assistir. Primeiro você vai assistir, relação de marchas, etc. Depois você assiste aquela dica. E aí vem pra essa dica. Se você assistiu todas essas e vai tentar colocar tudo já a primeira vez que você vai andar lá, vai dar errado. Então o que você precisa fazer? Primeira coisa é entrar em contato com o HFW Informática, arrumar o seu computador que tá travando, o seu note. O contato está aqui, maravilha? O meu, por exemplo, tá travando, vou ter que mandar lá. E vamos lá, faz essa, nosso parceiro, tá? Bom, volta aqui. Se você tentar colocar tudo isso que eu tô te explicando em prática, pela primeira vez que você vai lá, e se você nunca andou lá, vai dar errado. Então vai por partes, igual eu tô fazendo o vídeo, por partes. Pega um track, acerta, sequência de marchas. Pega aquela minha volta na rara, tem a volta na rara também. Tem que fazer um atualizado disso, mas eu vou fazer. Então eu vou fazer, o próximo eu vou fazer é atualizado. Onde vai, onde vem, pra onde vamos. Aí você pega lá, relação de marcha. Opa, treinou relação de marcha, acertou um pouco o traçado. Aí nós vamos pegar os dois galizinhos que eu passei lá. Ficou bom. Só que tem mais um. E sempre vai ter. Então a primeira coisa é o seguinte, e única, desse vídeo. Porque senão você começa a bater pino e eu não quebro. E se escapar, até se vai pra quatro, você quebra o câmbio, vai o motor, aí já era. Então ó, se acertou a chicane agora, resolveu a curva depois da ponte que é 14, com a 15, certo? Lembra lá? Não precisa mais ficar pincelando, fazer aquarela. A não ser que você esteja em 300, 400 e tal. Muito bem. Temos a parabólica. A curva do cotovelinho. A curva que o fotógrafo faz dinheiro, que o piloto entra no MotoGP, manda lá na hora pra Dorna, fala, tá aqui ó, sou eu. O cara fala, vem pra cá agora, você tem uma vaga aqui. É essa curva aqui. Então essa curva, o que a galera faz? Existe uma assombração aqui, que é um outro cone, ele fica aqui desse lado. Eu não vou arriscar até depois no seu xarope. Ele fica aqui ó, assim ó, colocá-lo aqui. Também não sei pra quê. Sim. Pra você usar como referência, visão periférica, ele passa aqui assim, a hora que você sumiu já vem trazendo. Por quê? Essa curva aqui, ela tem duas zebras. Essa zebra aqui e essa zebra aqui. Você fecha na última zebra, onde tem um conezinho aqui, você fecha. E mandem, quando você fechar aqui, pra sair e esparramar na 10 e já ficar aqui nessa zebra aqui ó. Você já fica aqui. A galera faz o quê? Fecha aqui, vem pra cá e aí faz um S pra cá. Não, a hora que você vem aberto aqui ó, você vem aberto, fecha na segunda e vai sair e esparramar automático. Você vai sair e esparramar daqui e já mantém aqui pra 10 ó. Já mantém, cai direto aqui, dá um gaizinho, pra daí sim você frear e apontar na 11. Então aqui você, quando sair dessa curva, você não puxa pra cá e fecha aqui de novo. Você já mantém esse aqui e cai pra cá, entendeu? Bom, só que aí, o que a galera faz aqui? Faz o pincel, porque tem um cone aqui, então primeiro que a galera, na 8, não sai mordendo essa zebra aqui, que é importantíssimo. Por quê? Você não consegue dar um gás máximo aqui. E aqui tem muita gente que toma high side e se machuca. Por quê? Porque dar tudo ou nada nessa situação é lona. Então o que você faz? Você mantém o gásinho aqui, mantém esse gás, certo? A hora que você passa um pouquinho, que você consegue enxergar essa parte da pista, não a zebra, essa parte, aí você dá um gás e deixa ele espalhar até essa zebra aqui. A galera não venta essa zebra, fica no meio, fica aqui, fica contornando pra caraco aqui, perde tempo. Então espalha pra cá e aí você vem meia pista também, não precisa vir até o cone pra fechar. Vem meia pista, dá um gásinho, a faixa aqui branca fica um pouco mais grossa. Acabou a faixa grossa, guarda no freio, passa um pouco dos três dessa zebra, fecha nessa aqui, vem pra cá, mantém aqui e vai embora. Como esse on-board aqui que eu vou te demonstrar no exemplo. Valendo aqui, estamos na 8, certo? Ó, entrando na 8, que é direitinho, ó. Ó, mantém, ó o acelerador mantido, ó. Fica pertinho. Aí aqui você estica, ó, estica até a zebra, ó. Ó a zebra aqui, ó. A galera não vem aqui, fica aqui e aqui, ó. Tá vendo esse cone aqui, ó? Aí a galera acha que tem que ir até ele. Bem a pista, time. Isso aqui, ó, é só pra servir de referência, porque quando ele sumiu, tá no freio aqui, entra e vai embora. Repara aqui, ó, que tem a zebra que ela fica mais... Bom, mas peraí, vamos lá. Ó, eu voltei aqui de novo, porque se liga como é importante, tá mais plano pra você acelerar. Se não, ó. Viu que tem a... Essa bambeada que dá, é aquele risco que tem entre a zebra. Então, esse desnível de asfalto faz isso aí. Por isso que você tem que, quando já tá enxergando um pouquinho mais, acelerar em direção a essa zebra, que daí a moto tá mais em pé, pra você não tomar o high side, que aqui tem muita gente que cai com high side, tá? Bom, foi até a zebra. Ó o outro, ele passou. Ó, passa longe da segunda zebra. Fecha na segunda, ó. Passa longe da primeira zebra. E fecha na segunda, igual eu fiz aqui, tá? E aí, ó, já deixa de espalhar e já mantém aqui, ó. Deu pra entender mais ou menos? Muito bem. A apresentação da 8, como poderá chegar, deve chegar perto, pra sair forte, e se na nuvem, tá? Bom, você entendeu, né, filho? Então, fica passando aqui na 8, sai nessa zebra aqui, não vem até esse cone que tá aqui. Meio, passa longe da primeira zebra, fecha na segunda e já mantém pra cá. Tem um cone aqui que eu também não sei o que tá fazendo. O que que eu quero dizer com isso, senhores? Às vezes, por que essas dicas importantes? Porque eu também fazia isso, a gente fica se matando na pista, vai pra lá, vem pra cá, tal, não sei o que. E essa aqui, inclusive, eu tô falando tanto pra 600 mil, inclusive R3, ninja, todas as modos. Aqui você não precisa fazer esse pincel pra vir pra lá e pra cá, porque você sai em velocidade. Então, mesmo assim, pequenininha, você não precisa mais pra fazer essa decisão. Aliás, aqui talvez seja um negócio que você só encosta e entra. Porque na curva da vitória, por exemplo, esse aqui tem filho que nem encosta no freio aqui já, chuta uma marcha e entra. Então, aqui, vocês aumentam a pista, fazem mais, se matam mais, aí falam, meu, puta, não tem forte esse cor, eu vou pra cá e o tempo não vem. Não vem porque você tá fazendo dois capoava no lugar de um, entendeu? Entendeu? Então, existem cores e cones. Se baseia nos cores que estão dentro da curva, nos cores que estão fora, usem eles como referência de sumiu a taca. Por quê? Como eu sempre falo nos meus vídeos, a principal referência é a zebra. Onde a zebra tá, é onde você deve estar. E com esse cone que você vai buscar lá, você não sai nessa zebra aqui na 8, porque você já fica aqui fora. E aqui você também não entra nessa zebra direito, porque você quer buscar esse cone que tá aqui. Então, não precisa fazer isso. Esse cone, ele serve como sumiu e entrei. Mas você não precisa estar aqui do lado dele, você pode estar aqui no meio da pista. Faça a pista menor, que o tempo vai vir. Então, mais uma dica pra você de capoava. E se você quer mais uma dica, me fala aqui embaixo, que eu trago mais uma dica. Aí, aos poucos, a gente vai desvendendo esse quebra-cabeça de capoava. Sim? Perfeito. Beleza a inscrição, o sininho e o like. Ok? Grazie a tutti. Tchau. E na verdade, o tchau é oi, né? E... E oi deve ser tchau. Você viu que o som italiano nervoso, né? Sei tudo. Anqueio, grazie.